Boa noite. Cabo Verde registra 51 novas infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, levando para 14.999 os casos acumulados desde 19 de março, segundo dados divulgados esta tarde. Os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 707 amostras, com o Conselho da Praia a confirmar mais 11 infectados, da Rafaela de Santiago, 2, São Miguel, 5 casos, São Lourenço dos órgãos 1. Na ilha de São Tontão foram registrados 4 novos casos de infecção no Conselho do Paú. Boa Vista está com 7 novos casos e a ilha de São Vicente registra 21 novas infecções em 221 amostras, sendo atualmente um dos principais focos da doença no arquipélago, com 63 casos ativos. Nas últimas 24 horas, 28 pessoas foram dadas como recuperadas. O país tem um total acumulado de 143 óbitos por complicações associadas à covid-19 e 3 por causas externas e passa assim a contar com um acumulado de 14.999 casos da doença.